Você agora vai conferir o Amigão Notícias com a Carol. Bota pra rodar! Olá, eu sou Carol Carvalho e no Amigão Notícias de hoje você ficará por dentro das principais notícias das estradas. Confira! A redução da tolerância de peso de 7,5% para 5% por eixo foi adiada mais uma vez até o dia 31 de maio de 2012. A resolução 365 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, determina que a medida passe a valer a partir do dia 1º de janeiro, mas o órgão baixou a deliberação nº 117, constituindo uma comissão interministerial para estudar o assunto. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, iniciou no final da tarde do dia 19 a Operação Morfeu. Na operação, foram apreendidos mais de 40 mil comprimidos de anfetaminas diversas, conhecidos entre os caminhoneiros como rebites. Junto com as substâncias, também caiu na apreensão cerca de R$ 25 mil em espécie, armas de fogo e munições. Pelo menos 25 envolvidos com os crimes foram presos. O índice de vítimas fatais nas rodovias paulistas caiu 52% neste feriado de Natal em comparação ao feriado de 2010. Foi registrada uma diminuição de 2,16% para 1,04% de uma operação para outra. A Operação Natal, elaborada pela Secretaria de Logística e Transportes, foi realizada entre as 0 horas do dia 23 às 24 horas do dia 25 de dezembro. A CONSER retirou a barreira que interditava parcialmente o quilômetro 15 da BR-040 em três rios na pista sentido Juiz de Fora. O deslizamento ocorreu na madrugada passada em consequência da chuva forte que caiu na região. Já o quilômetro 49 em Itaipava, distrito de Petrópolis, no sentido Rio de Janeiro, permanece em meia pista também por causa de uma barreira. O trecho está sinalizado. Foi instalado no dia 26 de dezembro no quilômetro 58,6, sentido litoral da rodovia Mogi Bertioga, São Paulo 098, o radar OCR. O radar que é conhecido como radar inteligente, além de fiscalizar a velocidade, faz a leitura das placas, consulta o banco de dados e transmite informações sobre os veículos em trânsito à base da Polícia Militar Rodoviária mais próxima. O limite de velocidade no trecho é de 50 km por hora. O Amigão Notícias fica por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo programa. O Amigão Notícias fica por aqui.